O CREFITO 2 alerta as operadoras de saúde e as empresas prestadoras quanto à obrigatoriedade do cadastro de biometria ou até à exigência do check-in com o localizador dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais quando em sua assistência. Essa norma pode estar infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados e outras normas existentes, como também somando a outros fatores, gerando vínculo do profissional com a empresa prestadora ou até com o plano de saúde. O CREFITO 2 também se preocupa com as quarteirizações que vêm acontecendo aos serviços de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que muitas vezes geram um valor irrisório para o pagamento dos nossos profissionais, impactando na qualidade da assistência prestada por nossos profissionais. E continuaremos lutando por valorização, reconhecimento e respeito, e conclamamos os nossos profissionais a não aceitarem fazer mais por menos. Vamos em frente!